Oi, tudo bom? Espero que sim. Estou aqui no 41º dia com o desafio 70 dias, 70 livros e 70 insights. Agora são meia-noite e 51, o horário que eu estou terminando a leitura desse livro e passando o insight para vocês. Bom, qual que é o livro? Esse aqui, Autoestima do Lair Ribeiro, o doutor Lair Ribeiro, excepcional. Eu gosto muito do Lair Ribeiro, é um dos principais ícones de PNL aqui no Brasil. Então, referência em programação neurolinguística, muito bacana. E aqui nesse livro, o meu insight de hoje em especial foi, ame a si mesmo. Eu trouxe uma historinha para vocês aqui hoje, muito especial. Um tempo atrás, havia um cara simples que morava em uma casa de fundo de quintal. E ele começou a buscar mineradoras de ouro, porque ele estava numa busca incessante para achar ouro. Sempre buscando e caçando ouro. Era o caçador de ouro. E ele foi para diversos locais do Brasil e não conseguia achar o ouro em nenhum local que ele ia. Bom, o tempo se passou, ele se desgastou tanto, perdeu todo o dinheiro que ele tinha investindo em viagens para buscar ouro, procurar ouro, caçar ouro. E o dinheiro acabou, a fonte secou. E ele voltou para a casa da família dele, porque ele não tinha nem mais para morar sozinho onde ele morava. O tempo passou, o morador voltou a morar na casa onde ele estava morando, no quintal. E no quintal, um dia que ele foi escavar, ele achou naquela casa ouro. E ficou multimilionário. E olha que sacada, então, né? Por quê? Por que essa analogia? Muitas das vezes, nós acabamos procurando ouro longe de nós, quando na verdade, na verdade, o ouro está dentro de nós. Nós todos somos feitos de ouro. Nós temos muitas qualidades. Já falei em muitos livros sobre nosso poder, disso aqui, da nossa mentalidade, da nossa cabeça. Então, não deixe, não, que você procure o ouro longe de você. Saiba sempre buscar dentro de si mesmo esse ouro. Porque se você gostar de si mesmo, amar a si mesmo, o mundo vai gostar de você. E, consequentemente, você também vai gostar e amar ainda mais o mundo. Então, o grande insight aqui hoje é, ame a si mesmo. Beleza? Eu espero que tenha feito sentido para vocês esse vídeo, esse insight. A gente se vê amanhã, no próximo vídeo e no próximo insight.